Oi, a gente quer agradecer à todos pela... Por todos os momentos de paciência porque os nossos estados... A gente só vai deixar de ser a vida, de... E até a noite do vídeo eu vou com muito fotos. e a tenta aqui e não vai tirar então pra finalizar oficialmente a gente vai fazer uma apresentação que é uma apresentação que já é uma apresentação que já é vamos lá então é o seguinte Everton 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.